Nos últimos dias, quem precisou tirar um registro de nascimento, casamento ou até mesmo de óbito, por exemplo, encontrou os cartórios do Fórum de Campo Maior fechados. O juiz Júlio César Garcês, da segunda vara criminal, disse que o local continua fechado em razão do alagamento causado pelas chuvas ocorridas na última semana, que terminou danificando computadores e também por conta do afastamento de servidores que trabalhavam nos cartórios sem concurso público. Esses servidores eram cedidos pela Prefeitura de Campo Maior e foram exonerados por conta de uma determinação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. No dia 1º de janeiro, dada uma possível irregularidade do trabalho deles com vínculo com a Prefeitura, foram exonerados. Portanto, nós tivemos uma diminuição de 11 servidores nos cartórios extrajudiciais que eram cedidos pela Prefeitura Municipal de Campo Maior. Em decorrência dessas exonerações, obviamente que o trabalho perdeu a produtividade que nós tínhamos. Ficamos hoje apenas com dois servidores cedidos pela Câmara Municipal e dois servidores efetivos do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça irá fazer a mudança desses cartórios do prédio do fórum para um prédio que já está alugado, que é um prédio mais adequado à estrutura necessária do cartório extrajudicial. Música 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 Obrigado.